Por cá, a situação crítica nos hospitais e o aumento drástico de novas infecções registado esta quarta-feira levou os especialistas a pedirem medidas mais severas. O novo confinamento é uma das hipóteses. Portugal entrou esta quarta-feira na linha vermelha. 10.027 novos casos de infecção que, de acordo com os especialistas, podem traduzir-se num impacto brutal e impossível de sustentar no Serviço Nacional de Saúde. A escalada de casos levou a Ministra da Saúde a pedir à Administração Regional de Lisboa e Valdotejo para suspender toda a atividade não urgente nos hospitais da região. Por falta de capacidade em internamento, o Lisboa Central teve de enviar doentes para o Algarve e para a Covilhã. Também o Hospital Amadora Sintra tem registado uma forte pressão tanto em casos de Covid como de outras patologias. Situação que terá levado à unidade a acionar o plano de catástrofe. A situação limite em vários hospitais pode abrir a porta a novas e mais duras restrições. É pelo menos o que pedem alguns especialistas da área da saúde. Filipe Frois, pneumologista e coordenador do Gabinete de Crise Covid-19 da Ordem dos Médicos, admite a possibilidade de um novo confinamento em Portugal, à semelhança do que aconteceu no início da pandemia. A mesma opinião tem também Ricardo Mechia, médico de saúde pública, que diz ser necessário seguir o exemplo de contenção que já se verifica um pouco por toda a Europa. Para Fernando Maltês, diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital Corre Cabral, na teoria Portugal precisa de um novo confinamento. Mas o especialista admite que mais importante do que o nível e a intensidade é a consciencialização da população para adesão às medidas que forem decididas pelo governo.